TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Apesar dos líderes dizerem em contrário, a sucessão está no ar. Na semana que passou, as manchetes dos principais jornais não falavam de outra coisa, inclusive ampliando as coligações e trazendo para dentro do arco de aliança do governo tradicionais adversários, muitos deles inclusive rejeitados até hoje por partes dos discursos. O fato é que, neste momento, apesar do governador dizer em contrário, o que se sabe é que as negociações com o PMDB já estão bastante avançadas e a busca pela candidatura do Eunício Oliveira como senador dentro deste arco de aliança parece cada vez mais próxima. É para discutir estes e outros assuntos que nós estamos iniciando a primeira edição do programa Observatório pela TV Fortaleza. E para discutirmos a sucessão estadual, a política nacional, passando também pela sucessão presidencial, nós convidamos hoje o ex-governador e ex-ministro, doutor Cid Ferreira Gomes. Para debater com o ex-governador Cid Ferreira Gomes, nós temos as participações dos nossos debatedores e colaboradores, o professor Djalma Pinto, que tradicionalmente colabora na discussão dos temas políticos aqui do Estado do Ceará, e o também professor sociólogo Clésio Arruda, que nos ajuda desde há muito com este debate. Um instante só e a gente volta com a primeira edição do programa Observatório. De volta com o programa Observatório. Eu quero inicialmente externar aqui os meus agradecimentos à direção da TV Fortaleza, que nos permite o retorno para que possamos colaborar, ainda que modestamente, com a discussão dos temas locais e também nacionais, sobre a política, a economia, a cultura, enfim, aqueles assuntos que fazem a pauta da sociedade brasileira. E para começarmos o programa de hoje, nós trouxemos aqui um dos mais ilustres convidados e personalidades do nosso Estado, que é o ex-governador Cid Gomes, ao qual eu quero já, desde já, externar os nossos agradecimentos por participar aqui da nossa primeira edição, a exemplo do que faço também com os nossos debatedores Djalma Pinto e Clésio Arruda. Governador, tradicionalmente, o senhor nunca quis discutir sucessão estadual, pelo menos antes de seis meses no dia. Mas, contra a sua vontade, as manchetes dos jornais, os debates, os discursos, todos vão na direção de que a sucessão já está nas ruas e, mais do que isso, as coligações também, apesar dos desmentidos. O que é que efetivamente existe hoje, de verdade, em relação à sucessão no Estado do Ceará? O que é que está definido? Sabemos, por exemplo, que, até por sua voz, que o governador Camilo Santana será candidato à reeleição e que o senhor ocupa, ocupará, pelo menos disputará, uma das vagas ao Senado. A outra vaga ficou em aberto. O que é que isso significa? Bom, um abraço a você, Arnaldo. Obrigado pelo convite aqui. Um abraço ao professor Djalma, um abraço ao professor Pézio. Realmente, eu quero concordar com você que sempre evitei tratar de temas eleitorais que envolvam eleição de forma antecipada. Isso tem um sentido, não é uma mera tentativa de esconder das pessoas o que se passa na cabeça dos políticos. Eu, ao longo dos últimos anos, e tem sido assim ao longo da minha vida, há 20 e tantos anos, tenho ocupado cargos de responsabilidades no Executivo. E, para o Executivo, para quem ocupa cargos no Executivo, a discussão eleitoral, ela não ajuda em nada. Ao contrário, ela só atrapalha. Quem quer governar, ou quem tem a responsabilidade de governar, tem que se concentrar nessa missão que, num Estado com as características do nosso, exige do mandatário, do governador, absoluta dedicação. E a política, principalmente extra-partidária, ela acaba demandando tempo por parte do governador, vamos dizer assim. Então, isso, no mínimo, é dedicar menos tempo à responsabilidade maior, que é a responsabilidade de governar. Então, afaste de mim a notícia de que eu disse que o Camilo é candidato à reeleição. Então, isso ele deverá dizer no momento certo, e se eu fosse ele, eu só ia afirmar taxativamente que seria candidato à reeleição no ano que vem, já passado, aí abril, ou nas proximidades do prazo eleitoral, que está cada vez encurtando. As campanhas estão reduzindo-se no tempo. Antes, as convenções se realizavam no mês de junho. Hoje, as convenções se realizam entre o dia 20, isso é estabelecido pela legislação, entre o dia 20, o dia de julho e 5 de agosto. E, portanto, há um indicativo aí de que o que se deseja é que as campanhas sejam menos onerosas, que se tenha menos gastos, que se despenda menos tempo com isso. A rigor, o Ciro tem uma frase que eu concordo absolutamente. A reeleição, quando se implanta no Brasil a reeleição, isso funciona, para quem está no posto, como um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. Então, o natural, na hora que você implanta a reeleição, é de que quem está no poder seja candidato à reeleição. E a eleição funciona quase como um plebiscito. Se enxergou acertos, mais acertos do que erro. E, naturalmente, depende da capacidade do atual governador ou do mandatário expressar ou inspirar nas pessoas a esperança para um segundo mandato. Então, eu acho que é natural o Camilo ser candidato à reeleição. E, dentro dessa naturalidade, o PDT tem posições públicas já de que apoiará a sua candidatura. Mas isso dependerá dele e o lançamento oficial será mais à frente. Quanto ao mais, eu costumo... A gente sabe que essas eleições serão as eleições gerais. Perdoe se eu estou abusando aqui do tempo. Nós vamos ter presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Então, o natural é que os cargos mais importantes tomem a maior atenção. E eu costumo hierarquizar... Minha formação é de engenharia. E eu costumo hierarquizar da ordem de prioridades aos projetos. O que considero mais importante. Para mim, nessas eleições gerais, duas questões são mais importantes. A eleição de presidente e a pré-candidatura do Ciro. E acho que o dever que tenho, pelo que conheço dele, de procurar ajudar para que no Ceará ele tenha uma grande votação. Isso será a minha grande ocupação. Com a oficialização da candidatura do Camilo, que considero natural, mas que deverá ser tratada ao tempo dele. Esse passa a ser também um projeto de ultra prioridade. Tudo mais, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Isso dependerá de um demorado processo de negociação. Que aqui e acolá se antecipa em algumas coisas. Quando você tem convenções partidárias. O PDT acabou de fazer uma série de encontros regionais. Fizemos oito em diversas regiões do interior. Então, o assunto de sucessão vem à baila e acaba ocupando. Mas, acho que, no fundo, no fundo, julho será o tempo determinante para que se façam as formalizações e as oficializações de apoio. Clássio, você como sociólogo, cientista político e debatedor aqui, esteja inteiramente à vontade para fazer as pontuações? Porque a gente observa no discurso muito centrado, substantivo, do governador Cid Gomes, o esforço que ele faz para colocar a sucessão em si como algo secundário frente às responsabilidades de Estado. Entretanto, a gente sabe que, não só pelos líderes que gravitam em torno e têm interesse direto à imprensa e à própria população, a pauta hoje de há muito é sucessão no Estado e nacional. A gente vive um momento de uma política nacional, que, claro, passa por todo o país, que é completamente atípico. Estamos vivendo uma normalidade política no país. Então, nesse sentido, é mais do que óbvio que, de fato, se tivesse mais cautela nas negociações, nas definições, porque a gente pode se deparar com mudanças mais bruscas no cenário nacional. Então, a postura mais cautelar, olhar com mais vagar para onde o cenário nacional está caminhando para se alinhar também a partir do poder local, eu acho que aí é uma estratégia extremamente adequada. Agora, óbvio que, como grupo político, está pensando a perspectiva de longo prazo. Então, seria de estranhar que o Camilo não fosse o sucessor natural, dado que tem aparecido para o eleitorado com alguém afável, de fácil contato, numa eleição geral, onde as negociações e as articulações serão extremamente necessárias, onde os municípios do Estado têm um papel fundamental na eleição para o Senado, na eleição para os deputados federais. Então, o Camilo aí joga um papel importante, na sua maneira de ser e de articular, e que parece que, acredito que as pesquisas iam demonstrar que a rejeição deve ser muito baixa. Alguém que vem fazendo um governo que, apesar de todas essas dificuldades, manteve aí uma... Se for comparar com os Estados, tanto da região sul como o Rio de Janeiro, por exemplo, um caso mais extremo, apesar de todas as dificuldades de repasse de recursos, tem mantido a conta orçamentária do Estado em dias, tem cumprido os acordos, portanto, acredito que esse é um candidato natural. Djalma Pinto, qual a tua percepção? Eu queria colocar aqui para o governador Cid, essa crise política. Eu vejo o Brasil atravessando um momento de muita angústia para os cidadãos. Por exemplo, a juventude hoje vai para o aeroporto carregar o Bolsonaro, aquelas propostas radicais e mudança, sobretudo na área da segurança. Então, qual seria a sua visão, governador, para se ter uma classe política mais acreditada? De que maneira os partidos poderiam contribuir, por exemplo, para a apresentação de candidatos que atendessem melhor essa exigência da sociedade de tirar a classe política das páginas policiais? Bom, essa é uma pergunta complexa, que demanda respostas complexas. E eu vou procurar sintetizar aqui na minha humilde visão. Eu acho que o Brasil tem muito pouco tempo de democracia. A gente recuperou a capacidade de votar em presidente da República há menos de 40 anos, há 30 e poucos anos. E isso, democracia é um exercício. Os países mais desenvolvidos têm uma prática, um exercício de democracia há séculos. Pelo menos há muitas décadas. E o Brasil está iniciando. O nosso modelo, ele é um modelo que precisa ser alterado. Nós precisamos profundamente de uma reforma política e, a meu juízo, só teremos uma reforma política isenta, que não privilegie o interesse dos atuais ocupantes do poder, se quem for decidir por ela tiver a única finalidade de decidir por ela. Traduzindo, o que eu defendo é uma constituinte exclusiva, para que, de fato, a gente possa rever aí no legislativo, que é o poder mais atacado, que é o poder mais achincalhado, mas que é a essência, ou que deveria pelo menos ser a essência da democracia, porque é o que representa mais. No poder judiciário, que hoje vem assumindo um protagonismo que, muitas vezes, parece às pessoas um papel correto, mas que se aproxima muito, fica no limiar do que a gente chama de justiçamento e não justiça. Parece-se uma coisa de atender o clamor, o pseudo-clamor das ruas. E, obviamente, o executivo, nessa condição, ou nessa situação, ele fica sujeito a todo tipo de pressão, mas penso eu que ainda é em quem as pessoas depositam a confiança. Eu acabei de ver agora, apesar de todo o descrédito, as pessoas estão acreditando que, votando de novo para o presidente, a gente vai poder viver um novo momento no Brasil. Agora, daí para frente, a relação do executivo com o legislativo, a meu juízo, precisa ser revista. Então, passa necessariamente por isso. A necessidade de uma constituinte, de uma convocação nacional, de pessoas que debatam o tema, que sejam eleitos para resolver ou propor soluções para essa questão, e que se extinga no dia seguinte em que apresentar e votar as questões, para mim, é o único caminho. Não vai esperar do legislativo que ele faça a reforma e que vá se votar contra ela. Não vai esperar do judiciário. Até tive uma surpresa agora nessa votação recente do judiciário, em que, de alguma forma, ele abre mão de um poder para submeter ao legislativo, em todos os níveis, medidas contra o exercício do desempenho parlamentar. Mas isso é como deve ser. O parlamento está tão avacalhado que as pessoas querem que exista alguém acima dele, mas o parlamento é o poder, ou pelo menos deveria ser o poder mais representativo. Então, é complexo, mas passa, a meu juízo, por uma constituinte que faça, de fato, uma reforma política, não só eleitoral. Uma reforma política. Por que, me perdoe, vou colocar aqui para a reflexão, por que que o judiciário tem um mandato, deve ter um mandato vitalício? Por que? Por que isso? Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, eu vou deixar no ar aqui. A sucessão estadual voltará à discussão na perspectiva das coligações, porque são as coligações em construção desse instante que estão gerando os desmedidos, os desmedidos. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório, dando sequência aqui à discussão sobre a sucessão estadual. Hoje, com as participações do nosso convidado, o ex-governador Cid Gomes, debatendo com o ex-governador, os professores Clésio Arruda e Djalma Pinto. Eu deixei anunciado no bloco anterior, que nós já tomaremos a discussão sobre a sucessão. Agora, na perspectiva das coligações, que é o que tem gerado as polêmicas todas aqui. E nós, na última semana, está aqui. Essa é uma das manchetes que a gente tem na imprensa. Você pode poder dizer ao governador que essa é a razão pela qual nós temos que discutir o assunto. Camilo Santana disse que irá procurar qualquer apoio. Ora, é bom lembrar que foi dito que havia uma coligação em marcha, em curso, para trazer o senador Eunício Oliveira, diga-se, o PMDB, para que pudesse fortalecer esse arco de aliança e que a ele, Eunício, teria sido oferecida a segunda vaga, que não por acaso é a única vaga que não está anunciada, porque até o momento só temos a sua candidatura. Que não é. Deixa eu, me perdoe, Arnaldo. Há uma sensação comum de que só quem se preocupa com eleição, há mais de um ano da eleição, ou há mais de dois meses da eleição, é político e jornalista. Então, fica difícil a gente contestar essa verdade. Isso é uma coisa prática. A frase do governador Camilo, ela não pode ser entendida, não deve ser entendida, se a gente ler o corpo da matéria, a gente vai ver, ou pelo menos foi assim que eu interpretei, que ele está falando de qualquer apoio ao Estado do Ceará. Não é apoio eleitoral, apoio político, não. Ele está falando de apoio ao Estado do Ceará. Porque, veja bem, vamos colocar aqui para os cearenses, para os fortalezenses, que são os espectadores da TV Fortaleza, qual é a situação que a gente vive hoje. Alguém, o professor Clésio aqui, acabou de dizer que o Ceará, a despeito de estar num país mergulhado numa crise, em que tem havido sucessivamente queda de receita, quando a despesa inercialmente no poder público brasileiro, ela sobe, é inercial, por mais esforço que você faça, a despesa sempre é crescente. E tem havido uma sucessiva queda de receita. Isso provoca a falência do Rio de Janeiro, lá nas ruas, a falência do Rio Grande do Sul, é notório. São Paulo não quebrou porque conseguiu uma medida liminar judicial em que passou oito meses sem pagar a sua dívida com a União. Se tivesse tido essa despesa, já estaria também quebrado. E o Ceará consegue superar. E ainda ter, e tem tido sucessivamente, o maior, o mais elevado, isso já são anos, o mais elevado percentual de recurso destinado a investimento. Porque a finalidade do poder público, tudo bem, em educação, só o custeio já faz o serviço de educação. Mas em infraestrutura, em estradas, em saúde, que está o tempo todo demandando mais equipamentos, tem que ter investimento, não é só o custeio. Tem que ter investimento sob pena da gente não responder, pelo menos em parte, às demandas da população. Então, o Camilo, até pouco tempo, tinha um apoio do governo federal. O presidente Dilma era, foi eleita junto com ele, mas ela foi afastada por um golpe, que é o que eu defendo. Porque, para mim, para afastar um presidente no presidencialismo, tem que ter crime de responsabilidade. Se a gente vivesse o parlamentarismo, muito bem, não estou gostando, estava mal avaliada, não tinha apoio no parlamento, derruba. É assim que funciona no parlamentarismo. No presidencialismo, não. Para afastar um presidente, tem que ter um crime de responsabilidade. E não foi apresentado, para mim, um crime de responsabilidade. O Michel Temer acabou de fazer, agora a mesma coisa que ela. Estava com um déficit, tinha programado um déficit de 139, que é muito superior ao que ela praticava, que as pessoas também diziam que era o conjunto da obra, não era só não ter mandado, alterado o déficit previsto. É a própria administração. E o Temer está praticando déficit público muito maior do que ela e acabou de mandar. E foi... a diferença é que foi votado logo dela, demorou dois meses e ela já, vamos dizer assim, começou a executar o orçamento por conta que era a prática que todos os anteriores tinham feito. Então, a Dilma sai... a Dilma... pois é, eu estou numa linha. A Dilma sai, entra o Michel Temer. O Michel Temer coloca no poder uma base que estava com a Dilma, a base fisiológica, e coloca um outro polo de poder, que é o PSDB e o DEM. Colocam no poder. O Camilo deixa de ter o apoio do governo federal. Eu posso dar testemunhos de que fui governador com o Lula e com a Dilma. Os dois tratavam o Brasil, os governos, as prefeituras, de forma republicana. Não queria saber se o governador Cássio Cunha Lima, com quem eu convivi, eu governador aqui, o governador da parede, era do PSDB ou era de um partido da base. O PSDB era oposição ao Lula, todo mundo lembra disso. E ele tratava igualmente. Infelizmente, o governo do Temer não tem agido assim. Ele não trata institucionalmente, não trata republicanamente os estados e as prefeituras do Brasil. Ficam vendo. Se é da base, muito bem, ajudam. Se não é, seguram lá. Seguram lá. Então, o Camilo estava com dois, três, quatro projetos de financiamento. Não era nem dinheiro do governo federal. É financiamento pela capacidade que o Estado tem de conquistar esses recursos fora do Brasil. E não, simplesmente não tramitava. Simplesmente não andava. Análise técnica toda feita e ficava lá, parado na casa civil desse grande brasileiro, entre aspas, Eliseu, sei o que, quadrilho, quadrilho, não, padilho, padilha, né, padilha. Lá no Rio Grande do Sul ele é conhecido como quadrilha. Como é que chama? Qual é o primeiro nome? Eliseu. Eliseu quadrilha. É conhecido assim lá no Rio Grande do Sul, que é o estado dele. Várias pessoas me disseram isso lá no Rio Grande do Sul. Ele é pouco conhecido a nível nacional, mas vem da rei da guarda, né, né. Então, o Camilo precisa de todo o apoio do senador Tasso, do senador Eunício, para ajudarem eles que são representantes do Ceará, penso eu, têm o dever institucional de ajudar o governador Camilo, independente de questão política. E é isso que ele está procurando, tá certo? A partir de um encontro, o Camilo já teve encontros com o Tasso, já teve encontros com o Eunício. A partir de um encontro com o Eunício, surgiu essa notícia de que havia se entrado nesse tema de sucessão. Então, eventualmente, eu não participei, não posso dar testemunhos, mas eventualmente pode ter havido. Isso não é de todo, não deixa de ser nobre. Um é senador, o mandato está encerrando, o outro é governador, o mandato está encerrando, eles podem eventualmente ter tratado. Agora, a decisão disso, qualquer que seja, terá que ser construída. E vai ser construída pelo que acontecer daqui até lá, daqui até julho. Se o senador Eunício, o senador Tasso, ajudarem o Ceará, ajudarem a administração do Camilo, no fundo, no fundo, ajudar o Ceará, porque se ajuda o Camilo, está ajudando é o cearense. O Camilo quer as coisas para fazer o hospital metropolitano, para fazer o hospital do Jaguaribe, lá de Limoeiro. Se ajudarem, fica natural a possibilidade de um diálogo. E aí, foram antagônicos, o Eunício concorreu com o Camilo na sucessão, ou na eleição de 2014. Os dois tiveram aí uma relação institucional, governador e senador produtivo. Então, é possível uma aliança? Muito bem, vamos ver aí, vamos ver qual é o conflito, como é que a sociedade vai receber isso, etc, etc. A oposição admite ter Eunício como candidato ao Senado, aqui, dentro dessa coligação. Eu queria colocar para o Djalma e para o Clésio, da partida do raciocínio colocado pelo governador Cid Gomes, o que efetivamente existe? Republicanamente, não tem nada de errado entender-se com o PMDB, com o senador Eunício, nada, absolutamente nada. A negação dessa construção, diante das evidências de que ela acontece, é que gera toda essa polêmica. Djalma Pinto. O problema é o seguinte, o eleitor tem uma identificação com os partidos, a base da democracia deve ser o partido. Infelizmente, o quadro partidário no Brasil é muito diluído, é muito frágil, nós temos que construir uma democracia a partir dos partidos. Então, o eleitor, de um modo geral, ele fica fora do pensamento das agremiações em relação à celebração das coligações. Então, por exemplo, na eleição passada, aqueles candidatos que foram adversários, que levaram um segmento do eleitorado para acreditar nas suas propostas, nas suas contestações. Então, esse pessoal aí fica completamente órfão, ele não tem opção. Então, me parece que eu queria colocar aqui para o Goiânia do Cid, os partidos não precisam ter uma identidade maior com a sua linha programática. Por exemplo, a mesma coisa do time de futebol, você não vê um torcedor do Ceará virar Fortaleza, nenhum do Fortaleza virar Ceará. Não está faltando para o Brasil uma consistência maior nessas agremiações, inclusive, para garantir a longevidade da nossa democracia? Bom, eu diria, eu concordo com você, que acho que você deixou implícito que há muito pouco. Dos partidos, dos 37, 38 partidos que existem hoje, dos 60 que parece que estão tramitando aí para serem formalizados no Tribunal Superior Eleitoral, muito poucos têm uma linha ideológica bem definida. Eu, assim, com muito orgulho, digo que o meu tem. O meu partido, o PDT, aí pode até dizer, ah, mas você já teve em vários partidos. Eu militei sempre nessa área centro-esquerda, vamos dizer assim, centro-esquerda. Sempre militei nessa área de centro-esquerda. Agora, as conveniências e a multiplicidade de partido acaba colocando, muitas vezes, esses partidos em contradição. Eu saí do PSB para o PDT porque o PSB apoiava o governo da Dilma e na última hora, não, décima hora, resolveu lançar um candidato próprio e disse para ele, olha, me perdoe, eu estou aqui, no governo da Dilma. Na última hora eu vou apoiar outro candidato? Eu também não vou fazer de certificativa da minha história partidária. Eu estou muito feliz, muito satisfeito no PDT, que é um partido social-democrata, de fato. Tem partido que tem social-democracia no nome, mas não tem nada de social-democracia. É absolutamente liberal, absolutamente conservador. O meu, de fato, é um partido social-democrata e eu, ideologicamente, me alinho com ele. Mas concordo, há muito pouca coerência, salvo aí as exceções das posturas partidárias no Brasil. E pior, o resultado, consequência disso, a preferência partidária, se você for ver, fizer uma consulta popular, eu acho que se 20% da população tiver uma preferência partidária clara, como é Ceará, ou como é Fortaleza, ou como é Guarani de Sobral, como é o caso, ou Ferroviário, que é o caso de muitos poucos, é muito pouca gente, muito pouca gente. É um percentual muito pequeno, até porque os partidos não estão mais conseguindo expressar, até porque também há um esforço, a meu juízo, dirigido de desmoralizar a política, os partidos e os políticos. E os políticos, infelizmente, têm dado muito pano para as mangas, para que possam ser objeto dessas campanhas mundiais, do liberalismo, de liquidar a política, de fazer, ou desmoralizar a política, certo? Então, de fato, há problemas. Mas se a gente for ver isso, há de parte a parte, já trazendo aqui para o Ceará. Se não, vejamos. Eu lembro bem, eu fui deputado de...